Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade às séries de vídeo, hoje eu apresento aqui para vocês o kit de jogo de chave de precisão aqui da Cirilo Cabos. Bom, tem muita gente que nos pergunta para que serve nesse kit de chave, então eu vou falar uma relação aqui dos aparelhos mais comuns que as pessoas compram, porém, sendo esse tipo de entrada o seu aparelho, o seu acessório ou o seu produto que você vai precisar fazer o ajuste, essa chave também vai te atender. Lembrando que é uma chave para fazer pequenos reparos, pequenos serviços. Tem muita gente que quer abrir um carro, quer abrir algum eletroeletrônico muito pesado, daí a chave não aguenta. Então é um produto fazer reparo como celulares, óculos, notebooks, dá para abrir também. Então é uma coisa simples, né? Não adianta você querer pegar e consertar uma geladeira, por exemplo, ou tirar uma bobina de um carro com esse tipo de chave aqui, você vai estragar a chave. Bom, vou mostrar o produto para vocês. Quando vocês receberem, o produto é assim, ó. Está vendo que tem bastante chave, né? Eu vou pegar aqui para vocês darem uma olhada. Na hora de abrir, você tem que dar uma leve pressionada para cima. Está aqui o Open, né? Para abrir. Vai ter esse monte de chave aqui, ó. 32 chaves. Então, se você tem a curiosidade para saber quais chaves são, né? Eu não conheço todas, né? Conheço a Philips aqui, a chave de fenda no máximo. Eu não conheço o nome de todas. Mas no site a gente deixou o nome de todas e a imagem ilustrativa de todas. Então, se você tiver a curiosidade de saber qual é, entra aí no site que você vai ver todo o nome de todas aqui e também as dimensões dela. Bom, essa é a chavinha de fenda que vai pegar todas essas aqui. É imantada, tá? Caso tenha um imã aqui, ó. O produto não cai. Então, se você pegar o parafuso lá, ele vai suspender o parafuso também de uma região bem difícil que estiver. Então, o produto é imantado. O produto possui essa pinça. De repente, você deixou cair alguma coisa lá embaixo. Você também pega com essa pinça aqui. Então, galera, o vídeo de hoje era para demonstrar esse produto com mais riquezas de detalhes. Para guardar as pecinhas é bem fácil aqui também. Para guardar aqui depois, você guarda aqui. E pode levar esse kit de chave aí que você que trabalha com reparo para qualquer lugar e não vai ocupar muito espaço na sua bolsa. Perfeito? Espero que tenha entendido. Espero que tenha gostado também do produto. Se tiver necessidade disso, saiba que enviamos e entregamos para todo o Brasil. Peço já para você curtir o canal e até os próximos vídeos.